Assiste esse vídeo até o final, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra você ter uma boa notícia amanhã, beleza? Então, bora pro vídeo, vai! Vamos que vamos, galera, porque hoje o nosso objetivo aqui é escapar do palhaço assassino aqui no Roblox A gente tem que escapar do it a coisa aqui no Roblox, galera Então, mano, já vai aproveitando e já vai me ajudando aí, galera Já vai comentando aí, tchau palha... Mano, comenta aí, mano Comenta aí, hashtag palhaço, tranquilo, mano, que você já vai estar me ajudando muito, 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 galerinha Então, vamos que vamos, porque nosso objetivo aqui é, mano, fugir do it a coisa aqui no Roblox, galera A gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque, mano... Olha ele ali, galera, o que é isso? O que é isso? Olha o pulo! Meu Deus do céu, mano, calma aí, vamos entrar por aqui Corre, 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 corre Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, corre, 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 galera Corre, corre Mano, ele pula muito, muito, muito alto Meu Deus do céu, galera Olha ele vindo até mim Corre, 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 rápido, corre Vamos embora, vamos embora Sobe, 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 sobe Entra aqui, entra aqui no feno Vamos ficar parado aqui, galera Normalmente ele não vai me encontrar aqui Vamos ficar bem calminho aqui Galera, ele tá ali, olha, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Meu Deus, mano, meu Deus Ele foi atrás de uma pessoa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Galerinha do céu, galerinha do céu, galerinha do céu Vamos entrar por aqui Ah, não tem como se esconder aqui, galera Não tem como se esconder aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Vamos entrar aqui nesse feno Ai, mano Cara, eu tô com muito medo, mas Temos que encarar ele, galera Porque sozinho não vai dar A gente não pode ficar escondido Durante três minutos inteiro Tá, a gente tem que tomar muito cuidado Olha ele ali Vamos por aqui, galera Vamos por aqui, vamos por aqui Nossa, mano, eu tô espantalho Ai, meu Deus, ele tá vindo até mim Corre, 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 corre Socorro, socorro Socorro, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Me ajuda, me ajuda, me ajuda Calma Vamos ficar aqui Aqui, 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 aqui Socorro, vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Ele não tá me vendo Corre, corre, corre Corre, galerinha Que que é isso? Que que é isso? Corre, corre Vamos embora Vamos embora Ai, meu Deus Acho que ele não me viu É, ele não me viu, galera Ele não me viu Calma Vamos tomar muito cuidado Muito, muito, muito cuidado mesmo Cuidado, cuidado Calma 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 aí, galera Tem que tomar muito cuidado Muito, muito, muito cuidado Eita, que isso? Olha ele ali Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Calma, a gente tem que tomar muito cuidado com ele Meu Deus do céu Olha ele ali Ele tá indo atrás das Nossa Ele tá indo atrás das pessoas que estavam escondidas Será que tem como entrar aqui? Vamos ficar por aqui, galera Vamos ficar por aqui Calma Vamos ficar bem calminho aqui Bem calminho aqui Tá, galera A gente tem que tentar Mano, não sei o que a gente pode tentar, gente Não sei o que a gente pode tentar fazer A gente não tem muitas opções Então a gente vai ter que arriscar Tentar fazer alguma coisa, galera Será que tem alguma coisa no meu inventário? Não Não tem nada que possa me ajudar Agora nesse meu inventário Meu Deus do céu, hein O que será que vai acontecer, gente? Não tenho a mínima ideia do que eu posso fazer aqui Acho que o máximo que eu posso fazer É esperar esse tempo acabar E correr dele Ai, meu Deus É ele? É ele? Calma Calma, gente É ele É ele sim É ele sim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Entra, entra, entra aqui Entra aqui Corre, corre, corre Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Corre Calma, calma, calma Calma, calma Socorro Socorro Ai, meu Deus Ah, não Morri É, infelizmente Vamos voltar aqui A fazenda não é uma das melhores opções Eu preciso pegar um lugar mais Mais fechado e muito E aberto ao mesmo tempo Então vou voltar nessa primeira Ih, nem deu tempo de voltar Nem deu tempo de voltar Tá A gente foi no Tá, no mapa que a gente queria No mapa que a gente queria Foi É o mapa que eu acho que tem a melhor opção, galera Mas A gente tem que mesmo assim Tomar muito cuidado Muito, muito cuidado Porque em breve Ele vai estar solto E quando ele estiver solto Não adianta chorar Tá Eu sou a vítima E eu tenho que fugir do palhaço Até o tempo acabar Ou seja Tenho que tomar muito cuidado, galera Olha, tem como comprar itens Ah, isso é a partir do dinheiro aqui, galera A gente consegue comprar itens Porção de velocidade Colbert Casca de banana E rifle Bom Eu não vou ficar com nenhuma dessas opções Eu vou preferir Tá, não vou ficar aqui Aqui em cima é um bom lugar Porque tá pra fugir, né? É uma boa escolha ficar aqui em cima, galera Porque mesmo assim eu consigo fugir E fugir é uma boa opção Tá Esconda-se antes que o palhaço chegue em 5 segundos Bom Vamos tomar muito cuidado, galera Ficou lá muito, muito, muito cuidado Onde será que ele vai aparecer? Hum O problema é que fica muito escuro, né, galera? Fica muito escuro Fica muito difícil de enxergar Bom Eu tenho outra pessoa aqui do meu lado, mano Ele tá aparecendo Nossa, ele pulou lá embaixo O que que é isso? Não escutou Meu Deus do céu Eu caí na jaula do palhaço, mano Eu caí na jaula do palhaço Meu Deus do céu Agora como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui, meu Deus do céu? Como é que eu fujo daqui? Tá, aqui tem um rádio Hum, carregando Tá, só tá escrito carregando Hum Aqui tem uma lanterna O que que será que tem aqui, galera? Ah, aqui tem um pokémon Que isso? Bom Não tem muito que eu possa fazer aqui, né Eita, o que que tá escrito aqui? É Corra, 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 corra Tá, meu Deus do céu Que lugar estranho Eita E aquilo ali É, meu Deus do céu Qualquer coisa eu pulo naquele buraco e vou embora, hein Cuidado Tá Aqui é uma boa opção Porque eu posso cair tanto lá embaixo Como cair nesse buraco aqui Então acho que É a opção mais viável que tem Mas também É a opção que mais me deixa com pontos vulneráveis, né Porque ele pode vir daqui, daqui Daqui e daqui Então tem que tomar muito cuidado Deixar a câmera, ó Tem que ficar girando a câmera Eita, acho que ele tá ali, hein Meu Deus do céu, galera Que que é isso? É só, é só, é só terror Isso aqui, o que é isso aqui? Oxi Ué Tá, é um sol? Mano Calma aí Olha, olha, ele vindo ali Calma aí, muita calma Ó, ele pulou aqui e eu já caio Pulou aqui e eu caio Tá, ele tá lá embaixo, ó A luzinha ali, ó Então ele foi embora Ai, ai, ai Cai aqui, cai aqui, cai aqui Cai aqui que é a melhor opção Cai aqui que é a melhor opção Vai por mim que aqui é a melhor opção, galera Tomar muito cuidado Muito, muito, muito cuidado, galerinha Que que é isso? Meu Deus do céu Tá, tomar muito cuidado, galera Muito, muito, muito cuidado Aqui, nossa Calma aí que aqui é meio roubado, hein Aqui, nossa Não é roubado nada Não precisa pegar apoio aqui Que isso? Ela não parece aquela personagem do... Não, não parece não É, eu ia falando Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cai, 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 cai Aqui, vai embora Vamos embora, vamos embora, time Calma 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 Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos ter calma Tá Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, garoto Sai, garoto Meu Deus do céu O bicho tá vindo aí nessa direção Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Não vamos se desesperar Tá, vamos ter calma Tá Acho que a gente já conseguiu despistar ele Eu espero Eu espero, pelo menos Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não consigo achar Vou ter que vir pra cá Sempre me movimentando e não posso ficar parado Eu não posso ficar parado aqui Meu Deus do céu Mano, esse bug aqui é muito estranho Calma aí O que é isso? Eita, eita Pula lá embaixo Corre, corre, corre Vai embora Ah, não, mano Não, não, não Não é possível Não é possível uma coisa dessa Não é possível Que ele vá atrás de mim E não Tem 35 pessoas junto comigo E ele só vem atrás de mim Mas de boa, mano Dá pra tolerar Então, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Uhul